Depois que fez a reunião Então para que a turma Venha, ou seja Se interesse um pouco mais Por isso que eu estou gravando Mas a minha pergunta é essa O Ciro vai poder gravar alguma coisa? Eu fiz esse pedido pessoalmente Se eu tenho a oportunidade Eu vou lá e faço Por exemplo, eu tenho o contato do assessor dele Eu já pedi Ele não respondeu nada Mas eu pedi Pedi a mulher do Ciro Já pedi a página do Ciro Lá no perfil dele Mandei até o texto para ele gravar Então na hora que ele tiver um tempo lá Se ele puder gravar, ele grava Por que eu estou colocando isso? Porque uma fala do Ciro Imagina só ele dizendo Olá turma boa de Caxias Conheço a cidade Ele conhece o Brasil inteiro praticamente E agradecendo Pela mobilização espontânea Que está acontecendo no município Poxa Isso aí Já vai incentivar muita gente A vir para o movimento Então eu acho que é importante Essa conexão Se houver essa possibilidade Já vai ajudar muito No mais é isso Eu vou colocar Eu vou fazer um outro agora Com o projeto nacional Eu acho que esse aqui Eu não sei se pode Eu queria Está aí uma pergunta interessante Eu posso colocar Esse banner aqui Na frente da casa? Ou não? Não, porque está escrito Agora Ciro Está com o nosso logo? Licença Você pode deixar eu ver? Eu tirei Não, não está escrito Não, pois é Mas está escrito Embaixada Mas não está vinculado Ao nosso movimento Eu deixaria esse aí Para a época da campanha mesmo Aqueles 90 dias antes 90 dias antes Liberado Então eu vou fazer assim Não, gente Esse banner Tem a data Esse banner não pode Porque aquele Ciro Que está ali Embaixada Ciro Aquele desenho Não é o mesmo logo do nosso Não é Mas é parecido E como tem em embaixada Já vinculou automaticamente O problema é a data Que a data Configurou a campanha antecipada A data ferrou tudo aí O que eu fiz O que eu fiz Foi colocar aqui Caxias embaixo Mas é Mas a data A data complicou Infelizmente Mas está lindo o banner O banner está muito legal O banner está muito legal É porque tem um designer Um amigo meu Que ele é ótimo Então eu vou usar muito ele O banner ficou muito lindo O problema é a data Não pode colocar a data Não pode colocar o número 12 Ciro 12 Não pode Porque é número de campanha Não pode pôr a palavra Presidente Vote Meu candidato Nada dessas coisas É Beleza A gente vai estar preparando Uma cartilha do que pode O que não pode Gente Mas aí Se eu fosse você Eu guardaria Para a época da campanha Se você conseguir fazer Outro melhor Esse aqui Eu vou deixar para as minhas Meus vídeos pessoais Que eu faço Coloco lá no meu canal Sempre Isso Para isso você pode Aí eu deixo aqui Máquina Faça Beleza Então pronto Julimar Muito obrigada Obrigado aí pela aula Agora vem a Mariana Mariana A palavra é sua Meu bem Também gostaria de te pedir Para ser assim Bem coesa Bem direta Para a gente poder Dar sequência Que ainda tem bastante Bastante inscrito aqui Olá pessoal Boa noite Tudo bom Hoje eu vim aqui Também para falar Que hoje eu finalmente Consegui encontrar O vereador E estávamos com Algumas questões E tal E aí confirmamos Que vamos conseguir Fazer a nossa inauguração Da nossa embaixada Do agora Ciro Belém Dia 12 Lá na Casa Pombo Já mandamos produzir Um banner Um banner Alguns adesivos E vamos aproveitar Para reunir Com aquela galera Para lá o Massal O Ibiriba Chamar os outros meninos Da juventude Que estão interessados Em saber melhor Do movimento Vai depender Porque ainda Estamos na dúvida Do horário Porque como O vereador Tem uns compromissos Aí estamos decidindo Mas isso é galho fraco Mas o importante Que pelo menos Vai sair do papel E vamos estar Já dando Um pontapé inicial No nosso trabalho Aqui também E aí eu também Estava querendo Aproveitar o ensejo Falando do que pode O que não pode Do projeto Que eu estou querendo Iniciar também E eu gostaria Obviamente do apoio Da galera aí Que é o projeto Quem conhece Confia Indica o Ciro Gomes Que a intenção É reunir uma série De vídeos Onde pessoas Falam Como conheceu O Ciro Gomes De como ouviu falar Por que se interessou Por que passou a apoiar Entendeu? Pessoas que também Que tiveram oportunidade De conhecer E aí a gente Sai divulgando Esses vídeos De depoimentos Nas nossas redes Redes Ciro Entendeu? Principalmente quando Começar a chegar A campanha E o vídeo Vai ser importante Porque vão estar Influenciando Muitas pessoas Assim que Não conheciam O Ciro Gomes E só ouviu Falar Dele E só sabiam Coisas negativas E pessoas comuns Sem ser No caso Pessoas que Obviamente Trabalham pra ele Falando Falando bem Que é a propaganda Do boca a boca Isso é positivo Isso ajuda muito Eu vi aí Que o Julimar Falou Que já tem Alguns bolsominhos Amigos dele Que agora Não são mais bolsominhos Que agora Estão apoiando O Ciro Também estou Com Um caso desses Também De um professor Inclusive ele dá aula No Aranhão Ele Virou pra mim E disse assim Olha Mari Agora eu estou contigo Estou apoiando o Ciro E aí eu estou No grupo dos professores Só que lá O pessoal é petista E eu pensei que Ele dizia me bater menos Porque eu mudei Para o Ciro Agora não Pior Eu continuo apoiando Mais ainda Aí eu digo Amigo é assim mesmo Aquela galera É pesada É ruim E eu vou estar Te mandando conteúdo E você vai ser Peça importante Para estar ajudando A gente Porque é uma forma De estar furando bolha E aí é isso Gente O que eu tinha Para contribuir Com a reunião Era essas informações Obrigada Mari Olha a Mariana Saiu Ela falou e saiu Logo caiu na reunião Obrigada Mariana Então seguindo aqui A nossa inscrição Vem o Arlindo Arlindo é você agora Arlindo a palavra Está com você Boa noite a todos E a todas Primeiramente Eu sou aqui Do estado do Ceará Amanda já me conhece A gente A gente tentou Criar um movimento Chamado Brasil Para frente Que inclusive Aglutinou Muita gente Do Brasil inteiro É por isso que eu conheço Gente de Minas Gerais São Paulo E tudo Da bolha cirista E assim Aqui no estado A gente está tentando Articular esse projeto Da embaixada Que eu achei Super positivo Inclusive A gente já tem discutido Essas questões De trabalhar Com a localidade E a embaixada Viu a calhar Nesse sentido Eu acho que aqui no estado Todo mundo pensa Que o estado do Ceará Por ser o estado Dos Ferreira Gomes De Ciro e Cid Gomes É mais fácil De certa forma Mas a gente não ganhou A eleição E assim O estado ele precisa Ele é muito importante E aqui no Nordeste E assim Eu estou aqui Na região do Cariri Para tentar formar Essa primeira embaixada Sábado A gente vai ter uma reunião Com o pessoal Da Juventude Socialista Aqui Do Crato No interior do estado do Ceará E a perspectiva Que eu penso Com relação a isso É justamente Trabalhar com essa questão local E o impacto regional Que essas cidades têm Por exemplo Aqui no estado do Ceará Acho de suma importância A gente ter uma embaixada Em Fortaleza Em Sobral No Iguatú No centro sul cearense E aqui no Cariri Que é uma região Que abrange Muitas Muitas outras regiões Do Nordeste Se você for ver O Cariri Ele por ano Ele recebe mais de 2 milhões De pessoas De Alagoas De Sergipe Do Piauí Entendeu Então assim De uma certa forma A gente tem que ter Toda essa noção E essa dimensão De como é que a gente Vai chegar nessas pessoas Aqui tem Padre Cícero Tem Chapado do Araripe Tem toda uma identidade local Que a gente consegue chegar Só que é necessário Que a gente trabalhe Bastante para isso E a construção Dessa embaixada Eu acho que vem Para a gente conseguir Chegar nessas pessoas Dessa forma Então eu acho que é isso Eu acho que a gente Vai trabalhar Não sei quem vem que falou Sobre essa questão De ter um economista Eu sou economista Sou mestrando Inclusive Estou muito preocupado Com as provas Mas vim participar Dessa reunião Justamente porque eu acho Importante ter esse momento Com os demais embaixadores Que vão construir E que a gente consiga Prosseguir chegando Nas pessoas Disseminando as ideias E tendo essa noção De cada estado Que tem cidades Que são muito mais importantes Porque tem efeitos Catalizadores Sobral é muito importante Na região norte Aqui do estado do Ceará O Cariri na região sul E por aí vai Então assim Eu acho que é isso Que a gente tem que ter noção E que também Saber se comunicar E articular Com outros estados Eu converso com o Ícaro Que é do Turma Lá da Paraíba E a gente sempre fala Sobre Como é que a gente Vai chegar em Cajazeiras Como é que vai chegar Por exemplo Em Patos Que é na Paraíba Entendeu E isso tudo Essa interlocução É muito importante Porque a gente Tem que se espalhar Cada vez mais E como é que a gente Articula isso Como é que a gente Consegue um ponto De acesso Seja pelo PDT Sei lá Quanto município Mais de 60 municípios Que estão aqui No estado do Ceará E lá na Paraíba Sei lá Tem 20 Então vamos atrás Desses 20 Porque se tem 20 Pontos do partido Lá em prefeituras A gente consegue chegar Alguém que é afinada Ao PND Então é isso Acho que é saber Se articular Para poder organizar Essas embaixadas Perfeito Arlindo Obrigada por ter vindo Por ter deixado um pouquinho O mestrado de lado Mas você vê Como é legal Aqui esse momento Porque a gente Vai pegando as ideias A gente vai Dividindo O que pode O que não pode O Julimar já pegou Uma dica A Nathalie Já tirou uma dúvida O Felipe já falou Para caramba Não é Felipe? Vou pegar no teu pé agora E agora É a vez Do Sérgio Sérgio A palavra está com você Boa noite pessoal Então O meu nome Então Não Aumentar aí um pouco Está baixo Está muito baixinho Está baixo Muito baixo O microfone agora sai Que deu? Não? Ah, peraí E agora? Não? Ah, se a gente Ficar todo mundo quietinho A gente consegue te ouvir Eu acho que o problema É do microfone Deixa eu ver E agora? Melhorou? Não? A mesma altura Não Eu vou sair E entrar de novo Então só um pouco Tá Pri Teu microfone Está cortado Não estamos escutando nada Ô meu Deus do céu Eu falando Sempre tem que ter Esses deslizes Para você ficar Envergonhado Quando eu estou fazendo live Eu sempre faço isso Bom, Aurélia Eu vou te dar a voz Se quiser eu falo mais um pouco Oi? Se você vai falar mais um pouco Não Deixa eu já ligar Passa para o próximo Pri Melhorou agora? Agora 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 Sérgio Fale Então Meu nome é Sérgio Cava Eu sou professor Da Universidade Federal De Pelotas Aqui em Pelotas Na região sul Do Rio Grande do Sul Então aqui a gente está Perto do Chuí Já que o Brasil é do Oiapoque É Chuí Aqui Nós estamos próximo do Chuí Pelotas é a principal cidade Da região sul Do Rio Grande do Sul Bom Então Eu recebi ontem Uma Um convite Uma ideia Uma solicitação Não sei como eu poderia dizer Do Do Marcos Cunha Que é o O O O O O presidente do Diretor Municipal Da PDT E ele me deu a sua sugestão De abrir uma embaixada Do Agora Ciro Aqui em Pelotas Então ele já me colocou Também na pré-campanha Dele Porque ele vai ser Candidato a deputado Estadual Então ele Já me colocou No grupo do WhatsApp Da articulação Da pré-campanha Dele Então eu estou participando Disso também Já tinha participado Da Campanha Também Para prefeito Aqui Que o PDT Teve candidato próprio Infelizmente Não levamos Mas eu estou já Envolvido Tem o apoio Do partido Inclusive Ideia deles Eu não sou filiado Então Acho que Até por isso Que ele me Sugeriu Que eu Pudesse estar A frente disso Bom Então eu vou falar Um pouquinho Do porquê Antes de tirar Uma dúvida Que eu tenho uma dúvida Como eu estou Caindo agora De paraquedas Mas eu venho Tendo essa ideia De promover O Ciro Gomes Da questão Que ele fala Da desindustrialização Porque Eu sou professor Da área de engenharia De materiais Então eu basicamente Não vou dar uma aula Aqui Mas basicamente Eu formo Eu sou professor De engenharia De engenheiros Que vão trabalhar Em indústria Só que aí Me vem a pergunta Que indústria Se nós Estamos fechando Indústria Ele vem todo Aquele discurso Do Ciro Gomes Que é tudo É tudo verdade Infelizmente É verdade O Brasil Fecha 30 mil Indústrias O Brasil Está se desindustrializando Desde os anos 80 É tudo aquilo Que ele fala É que ele fala Em todo lugar Onde ele vai E infelizmente É tudo verdade Eu vejo Que nossos alunos Cada vez Têm menos oportunidades Para trabalhar Nas indústrias Então é tudo É tudo assim Então eu tenho Realmente Me dedicado Bastante Eu tenho Inclusive Uma 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 iniciativa Que eu criei No Telegram Não sei se vocês Conhecem o Telegram Que é um concorrente Do WhatsApp Basicamente Mas tem um canal Que eu criei lá Que é o Ciro Play O Ciro Play É um canal De vídeos curtos Do Ciro Gomes Já tem mais de 400 vídeos Do Ciro Gomes Ele falando de tudo Nossa Você que está com o Ciro Play Ele falando É você É eu mesmo Eu sei que você está lá Escrita no canal Então eu sou o criador Do Ciro Play Para quem está lá No Ciro Play Eu não sabia disso É pois é Eu criei o Ciro Play E já está se expandindo Tem várias pessoas Cortando vídeos Já tem um grupo De edição Aí já tem também Um canal no Twitter Canal no Instagram Canal no Facebook Agora também E tem pessoas diferentes Cuidando disso Eu estou só no Telegram Criando vídeo O que está se expandindo Para a rede São outras pessoas Até que estão ajudando Então é isso Então eu acho Que é legal Também Eu vejo Agora o Ciro Ele é mais Assim No contato Isso Do corpo a corpo Mas é claro Que também é legal Ter também A campanha Virtual Eu acho que a campanha No virtual O Ciro Play Pode ajudar bastante Vocês podem Mesmo que seja No corpo a corpo Alguém manda assim Ah, tem um vídeo Fake lá Dizendo que O Ciro é coronel Não sei o que Que ele é ladrão Não sei o que Aí nós estamos também Com vários vídeos Que desmentem tudo isso Tem um vídeo O pessoal está agora Tendo ideias De fazer vídeos Para desmentir Fake news também Então isso tudo É coisa que dá Para ajudar também Bom Mas eu tenho Uma dúvida específica Aqui na criação Do agonheci Porque como eu Caí de paraquedas Ontem Então a minha dúvida É assim Porque o pessoal Lá do grupo Do PDT Já estão aqui Falando Olha Eu tenho pessoas Para indicar Para participar Mas aí eu não sei Nem o que fazer Para essas pessoas Falar para essas pessoas Como é que eu vou Juntar essas pessoas Sabe Se cria um grupo No WhatsApp Para colocar essas pessoas De que forma Que se organiza Essas pessoas Porque por enquanto Eu estou sozinho Eu não sei Nem o que falar Para pessoas Que querem entrar Não sei nem Por onde que entra Então eu tenho Essa dúvida Que é uma dúvida Inicial De como dar Start E aí eu estou Assim vendo Vocês falando Ah que vai inaugurar O Aguarecido A embaixada Mas aqui Eu não tenho Nem ideia Do que é isso De criar Isso É calma Mas essa Seria então Minhas dúvidas Só para Só para começar A conversar Aqui com vocês Está bem? Obrigado Ok Sérgio Eu vou já lhe dar A palavra Mimi Porque você É a coordenadora Dele Então olha Sérgio Já fique sabendo Que essa aqui Que vai ser A sua coordenadora Mimi Borges Ela que está com o Sul Então eu acho assim Que vocês dois Tem muito a conversar Mas eu vou deixar A Mimi falar Porque eu acho Que ela depois Vai amarrar com você Uma conversa particular Para ser mais ampla Porque essa pergunta Está muito grande É todo projeto Mimi Eu acho Que o primeiro Start Para todos Quando tem alguém Que está interessado É você pedir Para ele se cadastrar No site Para ele entrar Para o nosso radar A primeira coisa É pedir para a pessoa Se cadastrar no site Depois eu vou estar Conversando com você Porque eu entrei em contato Com ele hoje Eu falei com o Sérgio Hoje O Sérgio realmente E eu nem sabia Que ele era O Ciro Põe a gente Quando eu digo Que coisas maravilhosas Vão acontecer No nosso caminho Sinais Fortes sinais E E sim A gente vai trabalhar Com grupos de WhatsApp Para estar juntando Essas pessoas Porque a gente não vai Se reunir todos os dias Com essas pessoas Precisa ter um elo De ligação E esse elo São os grupos De WhatsApp Eu vou estar depois Detalhando melhor Para você Isso E E também Dizendo mais ou menos Como é que a gente Age na embaixada Te explicar tudo direitinho Amanhã a gente pode Ou quando acabar Aqui a reunião Se você puder Eu ligo para você Ainda hoje Ou amanhã Ou amanhã No horário Que você possa conversar E a gente pega E se fala Por telefone Beleza Sérgio Seja bem-vindo Viu Você quer uma grande Família Maior movimento De militância Próximo Gomes Nós vamos eleger O cara Oi Pode falar Eu só quero desviar Um pouco do assunto Aqui Que eu fico muito feliz Quando vejo Pessoas dessa área Aqueles materiais E eu sou química Também Formada nessa área De materiais E meu doutorado Foi na área de grafeno Então eu fico muito feliz Porque eu não fico tão perdida Nessa militância É porque eu sou engenheiro De materiais Mas eu tenho doutorado Em química Pronto Olha aí Ai coleguinha Pronto Desculpa Perder o foco Porque eu fiquei muito Satisfeita com isso Tá bom Então o nosso penúltimo Inscrito é o Aurélio Porque o Alberto Acabou de se inscrever Aqui no chat Então Alberto A gente está pedindo Assim Para ser uma Uma fala breve Curta Direta Porque a gente já está No segundo link Aberto E eu tenho Mais 15 minutos De reunião Para a gente não ter Que abrir um terceiro Então vamos finalizar E a gente se despece Faz aquela fotinha Esperta Na nossa reunião E aí está todo mundo Liberado para descansar Então Aurélio A palavra é sua Cadê o Aurélio? Acho que o Aurélio caiu Não Está aqui o Aurélio A palavra é sua Gente Parece até que eu sou novato Parece que eu sou do momento Então Uma coisa que eu venho percebendo Muito interessante É que o povo Precisa realmente Conhecer Quem é o Ciro Gomes O Agora é Ciro Eu já comentei Com diversos colegas Aqui em Salvador Que eu costumo pensar Que o Agora é Ciro Foi Extremamente Um instrumento Extremamente intelectual Para interpretar O Projeto Nacional De Desenvolvimento Que está ligado Diretamente A Constituição Veja que bacana Né? Mas enfim Uma coisa interessante Que eu acabei de falar A respeito do Ciro Né? Muita gente Sabe o que não existe Mas não conhece O que realmente existe Fala que Ciro Gomes É isso É aquilo Né? O povo não conhece O Ciro Mas conhece O que não existe Do Ciro Então nós precisamos Realmente Levar Trabalhar Com profundidade Essa questão Porque Sobretudo Ligar diretamente Ao Projeto De Desenvolvimento Nacional Né? Porque o Projeto De Desenvolvimento É justamente Também Uma Uma Ferramenta Para mostrar Para o Brasil Quem é o Ciro Porque o Ciro Conhece o Brasil Mas parece Que o povo Não conhece O Ciro Entendeu Então é uma coisa Interessante A questão Aqui em Salvador Nós ainda não Inauguramos A Embaixada Mas já está próximo A dificuldade Mas faz parte Dificuldade faz parte No Ciro agora Iremos enfrentar Muito mais Isso pode se preparar Todo mundo Deve estar preparado Né? Porque dificuldade Existe Mas nós Conseguiremos Romper Essas barreiras E iremos sim Colocar o camarada Ciro lá em Brasília A partir de 2023 De janeiro Entendeu? Falar pouco Porque se eu for falar E pronto Ninguém me segura Eu fico doido Não é que eu não Vesse falar É meu Deus Não, não, não Já chega Eu estou traumatizada Com o Felipe Felipe Estou traumatizada Alberto Seja bem-vindo Na reunião A palavra Está com você Alberto Fala galera Boa noite Tudo bem Espero que esteja Tudo bem Com vocês Nessa noite De quarta-feira Eu quero falar Uma coisa Para vocês Que eu estou Vislumbrando Com essas novas Pesquisas Né? Porque assim Eu fico pensando Que o que o Ciro Fala Tem muito sentido Né? Quem é que está pagando Todas essas pesquisas Para sair toda semana? Porque uma pesquisa Não sai por menos De 500 mil Um milhão Né? Então A gente tem que começar A pensar Essas coisas Que acontecem Todo dia Porque querendo ou não Elas interferem Na forma como A gente faz O movimento Né? Principalmente Quando a gente Vai para a rua Pensando nisso Acho que foi Na feira Quando eu fui vacinar Por terça Né? Eu fiquei pensando Né? Assim Por que tanta pesquisa Faltando mais de um ano Né? Para a eleição É? E E por que Tanto Tanta confusão Né? Já a eleição Para a presidência É? Sendo que As pesquisas Nas campanhas Anteriores Só começavam No máximo No ano Da eleição Ou na porta E se decidiam Os candidatos Na véspera Né? Isso daí é uma coisa Para a gente Começar a se perguntar Né? Do por que nisso? Eu creio Que isso acontece Gente E algo que a gente Tem que pensar E algumas coisas Colocar em prática No dia a dia Né? Isso está acontecendo Por um Um fato Muito curioso Né? Pela primeira vez Na história Nós vamos ter Uma disputa Em que Existe um candidato Que é presidente Que vai para uma Reeleição Muito enfraquecido Isso nunca aconteceu Antes É a primeira vez Na história Né? Inclusive a história Mais recente Do Brasil Né? Que o Bolsonaro Vai para uma Reeleição Muito enfraquecido E nós temos Um ex-presidente Que já foi preso Por corrupção Que passou um bom Tempo na cadeia E que está liderando As pesquisas Né? E isso tem um Que é na história Recente da América Latina Né? E por que eu estou falando Tudo isso E o que isso tem a ver Com as nossas Embaixadas Eu creio Que uma Estratégia Que a gente Pode ter E que pode Dar muito Certo É pela primeira Vez na história Do Brasil Não eleger Uma pessoa Mas eleger Um projeto O que é muito Diferente Eu acho Que o Ciro Falou muito Isso Quando ele Foi no Flow Ele falou Eu não quero Que me elejam Por mim Não quero ser Um caudilho Eu quero ser Eleito pela ideia E se não for eu Vai ser outro Porque a ideia Não vai morrer E se você Dar força Para a ideia Você acaba Fazendo com que Ela seja eterna Então pode morrer Pessoa Pode matar Pessoa Pode acontecer Várias coisas Mas é aquela ideia Que vai continuar Que é o que funda As grandes repúblicas Se a gente Começar a trabalhar Isso Do PND Nas embaixadas Com as pessoas Da nossa cidade Da nossa comunidade Etc Eu acho Que pode dar Muito certo Se a gente Começar a fazer Essas coisas Que é uma coisa Que eu estou Fazendo aqui Não parar muito tempo Sempre colocando PND Colocando PMD Colocando O PED Que é o projeto Estadual De desenvolvimento Para tocar aqui Então tudo isso Vai ser muito importante Quando a gente Regionaliza E traz o PND Para a nossa realidade E para a realidade De quem tiver Atrás do voto Então acho que Uma estratégia Que a gente pode Colocar muito em prática Nas embaixadas É isso Falar da ideia E não do candidato Pode ser um caminho Perfeito Alberto Eu queria pedir Para alguém Fazer a foto Porque o meu Computador aqui Ele não está Funcionando a tecla De print Quem pode fazer Fabiola Você pode fazer Você está no computador Amanda Eu estou no computador Eu estou tranquila Aqui para fazer também Se vocês quiserem Deixa a Selenha fazer Deixa eu ver Vou abrir minha câmera Porque se travar o som Não tem problema agora Sim, é certo Então a Selenha Faz a foto Aí a gente abre as câmeras Dá um sorriso Agora a câmera Não funciona Todo mundo sorrindo Um, dois Dois Vamos até por aí Tem gente aqui Que não está aparecendo É, eu por aí É Peribel é um lindo Só um minutinho Pronto Só um minuto